A BELA QUEDA, DEIXA Porém, tentando se agarrar na cabeça ali, né? A batalha trabalhando, tem A batalha quer ficar de pé Onde é que se entende? Tendo raro Poucos que batem pra trás Tanto tempo em jutsu, né? Parece que é clichê Mas, na distância, tentando ir pra frente, né? O Xuxa ficou muito bem, né? Conseguindo... Tá muito fácil, né? O Xuxa derrubar o... Não resistindo tanto Vai lutando bravamente aí o Bruno Quadro aí de... Muito bem, mais uma luta decidida por unanimidade E a vitória do Mauro Xuxa Realmente incontestável Tchau, tchau, tchau